A Rádio Regional Alemã SWR noticiou ontem que o número de bancos alemães no Grande Cado vai continuar a baixar durante o próximo ano, uma tendência iniciada em 2008 com consequências bastante graves para a economia luxemburguesa. Também segundo um dos últimos boletins económicos publicados pela consultora PricewaterhouseCoopers, o decréscimo do número de bancos alemães registrado em 2008 relativamente ao ano anterior foi notório, provocando uma forte diminuição das receitas provenientes da praça financeira. Uma tendência que se tem vindo a manter este ano e que deverá continuar em 2010. O organismo estatístico luxemburguês, Statec, acaba de rever em alta a sua previsão para o crescimento económico de 2010 e 2011. Para o próximo ano, no entanto, o crescimento previsto de 2% do PIB mantém-se abaixo da medida de longo prazo e mesmo para 2011 o crescimento previsto não deverá atingir os 3%. Isto depois de ter contraído em 2009 num valor que deverá rondar os 4%, a pior performance económica do Grão-Docado desde os anos 70. A lei sobre a dupla nacionalidade entrou em vigor a 1 de janeiro deste ano e provocou já uma explosão dos pedidos de nacionalidade luxemburguesa. Agora que já não são obrigados a abandonar a nacionalidade portuguesa, muitos lusitanos deram início ao processo. Segundo o Ministério da Justiça, o número de pedidos de nacionalidade luxemburguesa deve ultrapassar este ano os 5 mil. Dos dossiês tratados até ao momento, quase um terço são portugueses.